Olá, estamos hoje aqui com o, apesar de jovem, bastante talentoso, ator e não só, Rodrigo Paganella. Eu nem sei que fazes tantas coisas que eu nem consigo. É seu filho, é seu tio, é seu tio, é muita coisa. Bem-vindo. Obrigado. Olha, começaste muito novo, seis anos, sete? Sim, comecei por volta dessa idade, com publicidades. Na altura havia muita publicidade e fazia publicidades principalmente para o estrangeiro, para a Alemanha, porque tinha os olhos azuis, que isso ainda tem, e tinha o cabelo amarelo quase branco. E então a malta adorava. Fazias filme ou filme e imagem? Filme, imagem, fazia imensos catálogos de roupa. Isso através da agência? Sim, tinha três agências que, entretanto, fecharam as três. Mas quando era puto, sim. Não nada que tenha a ver contigo, naturalmente. Sim, não, não, não. Não, fecharam depois de eu me ir embora, portanto, a culpa não foi minha. Mas isso foi o que, os teus pais que te inscreveram para... Isto começou, eu andava na escola na Bafureira, que por acaso é aqui. E havia um programa nessa altura, quando eu tinha 5, 6 anos, que era os saídos da casca. Era um programa onde a malta ia cantar com os cantores da altura, banalados, e cantavam com putos as músicas. E eu lembro-me, na minha altura, da minha escola levaram 3. Eu e mais dois rapazes. Um ia cantar com a Brunhosa, e os outros dois iam cantar com os Anjos. Pronto, eu fiquei com os Anjos. Eu fui com os Anjos. E digo-te, cantar é péssimo. Eu sou um copo partido a cantar. Mas quando era puto, cantava. E então, a escola escolheu-me para eu ir. Eu fui, na altura nunca pensei a fazer nada. E de repente fui ao programa, cantei lá com eles e fiquei muito à vontade no ambiente da televisão. Achei aquilo muita piada. E as minhas irmãs, que me foram ver, ficaram naquela. É, então bora inscrever o puto aí numa agência, mesmo que eu faço um trabalho de vez e quando, pelo menos curto a cena. E foi assim, foi numa da desportiva. Escreveram-me, tive um ano a fazer castings, pá, praticamente todas as semanas e nunca fiquei nada, nada. E no último casting que a minha mãe me estava, o que seria o último, que a minha mãe disse é pá, Rodrigo, se não ficares neste, não vale a pena. Que isto não, quer dizer, que a gente gasta em gasolina para trás e para a frente, não faz sentido nenhum. Ah, está bem, sim, também na altura estava naquela. Então sim, fui fazer o que era o meu último casting. Fiquei no casting, fiquei com o trabalho e a partir daí pisei sorte, não sei dizer. Todos os castings que ia ficavam em tudo, desde as publicidades, a teatro, a dobragens, uma série de coisas. Pisaste nas dobragens e eu ia chegar aí. Isso apareceu, porque quem não sabe, ele fez a voz do Nemo, o pequenino Nemo, que eu, para ser sincero, quando andava nas minhas pesquisas, eu tive que voltar atrás e ouvir para tentar perceber a voz, mas realmente na altura, foi em 2003, portanto tinhas... Em 2003, tinha 11 anos. 11 anos, pois. 10, 11 anos. A voz certamente não era. Foi antes de ver e tal. Não, não era. E a malta às vezes quando vê diz, ah, faz lá aí a voz do Nemo. E pá, e quando eu digo, é a voz que eu tinha na altura, quando era puto, e fazia a voz mais fininha. Como se agora falasse assim, contigo, estás a ver? Assim fazes, mas para outras dobragens. Assim fazes, mas para outras dobragens, sim. E fiz o Nemo, mas o que me... E o Nemo me deu muito gozo fazer, mas dava-me muito mais gozo, porque na altura ainda era puto e jogava muito Playstation, fazia as dobragens dos jogos, os jogos do Harry Potter, que saíam para a Playstation, era eu que fazia aquelas vozes dos feijões, de faltam-te os feijões, ou tens que ir ter não sei quantas, o mal da fita na tua procura. O primeiro, o primeiro trabalho de dobragens que fizeste ou não, ou foi o Nemo, o primeiro? Não, o primeiro foi os jogos, o Nemo Beio de Feche. Ok, começaste a ir, sim. Sim, comecei em jogos e em pequenas publicidades. Isso com 10, 11 anos, de repente, começares a poder jogar Playstation com a tua voz, os teus amigos e não sei o que. Era engraçado. Deve dar a lua... Pá, mas os meus amigos nunca ligaram nenhuma, por acaso é uma coisa engraçada, que é, mesmo os que tenho hoje em dia, e quando voltei a Itália e comecei a fazer novelas, querendo ou não, tornei-me uma pessoa um bocado mediática, às vezes perguntavam-me, malta do meio, ou mesmo a família, é pá, tu, às vezes não sentes que alguns amigos teus estão contigo porque aparecem na televisão, pá, e graças a Deus, os amigos que tenho, até é ao contrário, também curtem muito o que eu faça, porque pá, às vezes é chato, as pessoas saem à noite, saem à noite e reconhecem, e o pessoal manda a boca, e vem se meter, e pede fotos, e dizem o quê, pá, e eles, essa cena não curtem. Tu, mesmo sendo novo e quando começaste à partida, nessa altura, não tinhas assim grande reconhecimento na rua, porque se calhar era uma coisa de voz, como eras novo, ou quando é que começou a aparecer, se calhar mais na altura dos Morangos com Açúcar, eventualmente, o teu primeiro trabalho como ator de televisão, foi a novela Morangos com Açúcar, e aí sim, ainda por cima, Morangos com Açúcar, que era um sucesso, que era um sucesso descomunal, e foi uma rampa de lançamento para a maior parte dos atores que temos hoje em dia, nacionais, de televisão, obviamente, e aí sim, aí notei que, como é óbvio, havia um grande reconhecimento a parte das pessoas na rua, mas graças a Deus também nunca tive azar nesse sentido, ou seja, o reconhecimento sempre foi uma coisa positiva, sim, sempre, nunca me viram como uma má pessoa, tirando uma vez, uma vez apanhei de uma velhota, sim, estava no Pingue do Osso, ou no Contidente, ou pronto, a fazer compras, e estava a comprar uma cena qualquer, e do nada, leve uma belinha, eu estava a fazer na altura, à doida por ti, eu era um neto, que roubava os avós, e maltratava as miúdas com que se metia, e era a gandangandula, e eu brinquei, e entes aqui, cuspia para o chão, Ah, já sei, já sei, com um casaco sempre de ganga, um casaco de ganga de mulher, que me ficava por aqui, muita curtinha, era essa personagem, que era um reguila, pá, e há uma vez que eu estou assim a fazer as compras, pá, e levo uma lambada, assim, e eu olho, e era uma senhora idosa, já com os seus 80 anos, por aí, portanto, já idosa, e com idade para ter juízo, e foi do género, Tu não podes roubar os teus avós, ladrão, ladrão, assim, para mim, pá, e isto no meio de, 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 para o mercado, começaram a gritar, Só até que me emocie o pessoal que, comente a... Epá, não, eu aí tive de me ir embora, porque ela a gritar, ladrão, ladrão, não podes roubar os avós, o que é isto? Ficaram... Estavam a olhar do género, o que é que este gajo está a fazer à senhora? Então, tipo, eu vou tentar me ir embora, eu digo, não, mas aquilo é fácil, não, 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 não... Então, isso, infelizmente, foi a tua pior... Essa foi a minha pior... Nem com aquela coisa das fãs, etc, tiveste histórias tão... Mais? Mais não, só boas. Boas, só, pronto, isso sim, 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 sim. Boas tive algumas. Bastante, bastante, ótimo. Isso sim, graças a Deus. Isso é bom, isso é bom. E diz-me uma coisa, tu, antes de começares nos Morangos com Açúcar, tu começaste com... pelo teatro. Sim. Pronto. Isso, como é que o teatro apareceu? E como é que foi esse progresso todo até chegar-se aos Morangos com Açúcar? Então, quando eu comecei a fazer estes tais publicidades e não sei o quê, cerca com oito anos, fui a um casting no Teatro Nacional, Dona Maria, para uma peça que ia ser encenada pela Fernanda Lapa, que é uma grande encenadora do nosso país. e fui fazer um casting como qualquer outro. Cheguei lá, fiz o casting. Isso foi com quantos anos? Com oito. Primeira peça com oito. Com oito anos das dobragens até mesmo. Sim, sim. Cheguei lá, fiz o casting, ela gostou muito, foi muito simpática para mim. Depois, passado três dias ou dois dias, ligaram-me a dizer que fiquei. E assim foi, eu costumo dizer que tive a sorte de entrar pela Porta Dourada. Ou seja, eu comecei a trabalhar no sítio onde gostaria de estar a trabalhar hoje em dia. Infelizmente, ou felizmente, a vida dá voltas e já não estou lá. Mas o meu primeiro trabalho enquanto ator profissional foi no Teatro Nacional, com uma peça da Fernanda Lapa. Foi assim, comecei em grande. Tínhamos ensaios todos os dias, ou seja, eu saí das aulas, a minha mãe levava-me para os ensaios no teatro, até à noite. Depois, tínhamos três, quatro meses de ensaios. E depois tínhamos dois meses de peça, todos os dias. Como eu era criança, o papel era dividido por dois, ou seja, era dia sim, dia não, que era para não estar lá o dia todo, obviamente, os dias todos e poder conciliar com a escola e tudo mais. E sem termos de escola, sempre conseguiste conciliar bem? Sim, porque neste tipo de trabalho, antes de acabarmos a escolaridade, em Portugal respeita-se muito a escola. E os trabalhos não se metem à frente da escola. Mesmo as produtoras não querem que os alunos de escola faltem às aulas para trabalhar. Se querem uma pessoa que ainda esteja a estudar, correm o risco de essa pessoa trabalhar menos, ou ter menos tempo disponível. E eles respeitam. Isso é ótimo. Até aos 18 anos. Portanto, acabou por sempre esse percurso teu em termos de escolaridade. Sempre paralelo com o trabalho. Paralelo, normal, se calhar com mais sacrifícios, não é? Mais sacrifício, mas também mais empenho, porque os meus pais só me deixavam fazer de ator, só me deixavam brincar aos atores. Se as notas fossem boas. Conclusão, eu era um aluno, antes de começar neste meio, ou seja, está bem que era muito novo, mas era um aluno muito... Não queria muito saber da escola, sabes? Queria era diversão e não sei o quê. Só depois, quando comecei a trabalhar, e era, tens de ter boas notas, não trabalhas, comecei-me a focar nos estudos. Nos estudos. Conclusão, tornei-me o melhor aluno da turma, até acabar o liceu. Até foi uma coisa que te fez bem. Fez-me bem, pá. Sempre fui ótimo aluno e estou na faculdade, inclusive, inscrito a tirar a engenharia biomédica. Exatamente. Ou seja, que é um curso difícil e tudo mais, e acabou o liceu com uma ganda média. Ainda estás neste momento a te fazer... Estou, está congelado. Ok, ok. Ou seja... Estás depois, estás aí no... Não dá com o trabalho. Até porque agora estás com muitas coisas. Sim, agora, graças a Deus, estou com muitas coisas. E os teus pais, nesse aspecto, sempre te apoiaram, portanto? Sim, se estudasse, apoio total. Tranquilo. Mas depois, quando chegou àquela altura, que eventualmente até terá sido mais ou menos na altura dos morancos com açúcar, em que a coisa começa a ser cada vez mais profissional e mediática, tu sentiste algum tipo de resiliência ou de barreiras que eles criavam na relação. E só sempre foram pessoas que lhe ajudaram? Como é que... Na família toda, não só os meus pais, a minha família é muito unida. E na minha família toda... Que o pai é italiano. Sim, sim, sim. E vive lá. E vive lá. Aliás, estive agora lá com ele uma semana. Voltei há poucos dias. Eles têm todos a mesma ideia, que é... Apoiam-me no trabalho. Sim, senhor. Gostam que eu faça isto, mas é uma grande tristeza para a minha família eu ter abandonado... Abandonado ou transcurados, digamos assim, porque não abandonei, porque continua lá. Mas com 25 anos já poderia estar a trabalhar como engenheiro biomédico. E portanto, eles têm uma grande pena. Por exemplo, fui bom... Ali uma mágoa, sim. Sim. Apoio total, dão-me toda a força do mundo. Foi tanto orgulho na mesma... Agora, eu sei que se chegasse a casa e dissesse assim, olha, desistido de ser ator, vou acabar o meu curso e vou ser engenheiro... Era a festa. Porquê? Não por eles, mas por mim, porque a vida de artista é muito insegura. tanto temos trabalho e recebemos bem como não temos e não recebemos. Tanto acabam, por exemplo. Para já contigo ainda não tem acontecido muito isso. Eu estou sem filmar novelas há oito meses. Portanto, estou há oito meses sem receber. Só que, entretanto, vais tendo... Vou fazendo filmes... Também essa é a vantagem de seres um bocado camaleão em termos de... Tens de ser multifacetado nesse sentido, não é? Sim, sim. Vais passando por várias coisas, acabas por ter sempre... Portugal, sim. Ou és uma cabeça de cartaz e consegues ter de fazer um, dois trabalhos por ano e ganhar muito bem. Ou não és, que é o caso. E então tens de fazer de tudo. Portanto, eu ensaio há duas peças. Uma para crianças até aos 16 anos. Outra para o liceu. Estou a fazer um filme. Estou a fazer uma série. Estou a escrever uma série. Estou a dar aulas. Estou a ter aulas. Não é fácil, estás a ver? Não é... A vida não é fácil. E isso é uma ideia errada que as pessoas têm em casa. Porque a malta, quando me vê na rua, diz aquele estando é pá, fogo, és ator, ganhas-me também, ganha a vida que tu tens. Isso também porque estão sempre a ver, não é? Acaba por ser um bocado isso porque o pessoal, à partida, quando te vê, por exemplo, tu se calhar agora ainda estás a aparecer... Não, agora não tenho nenhuma novela, não. Mas há sempre ali um... um delay em termos de quando vocês acabam e de quando a novela realmente acaba grande, não é? Sim. E se calhar aí o pessoal também acaba por querer e diz, é pá... Mas mais, mas... Os gajos ainda estão ali... E não só, não só. A malta pensa que os atores ganham muito bem e que... que nós vemos, não é? Uma atriz em Hollywood fez um filme e recebeu 10 milhões. Cai a mesma bocado. Cai em Portugal. Tu fazes um filme e recebes mil euros. Estás a ver e estás a trabalhar dois meses. Então, mil euros porque cinema não paga. em Portugal tens muito pouco cinema. Mas há uma evolução neste mês em termos de cinema. É isso. Em Portugal tens muito pouco cinema com dinheiro. Ou seja, não há investimento no cinema. Tens duas ou três produtoras que têm capacidade de fazer filmes e de gastar dinheiro neles. O resto é muito cinema independente. fazes pelo coração. Sim, acabas com o trabalho. Quantos trabalhos eu fiz e a malta vê-me no cinema e vê-me aqui e vê-me ali. E fazes um prémio há pouco tempo. Sim. Brasil e no Ords. Portugal e no Brasil e no Ords. Sim, foi isso por causa das novelas porque as novelas passam na América Latina. Ok. E na América Latina a personagem foi o André do Beijo do Escorpião que tinha ataques de pânico. Sim. É uma personagem que era meio maluquinha. Uma personagem complicada de fazer. Foi bastante complicada. E lá está a ser um grande sucesso. e cá não. O sucesso é dos protagonistas e quem não é protagonista não. eu lembro-me na altura de uma coisa que eu pensei quando vi essa personagem que se não foi a seguir aos brancos com a sua cara eventualmente se calhar. Foi depois da doida por ti. Foi a terceira. Mas foi ali que é de repente um gajo que tinha uma personagem muito simpática e afável e boa onda de repente passa por uma coisa completamente diferente. Isso devia ter, sei lá uns 20 e poucos. No Beijo, sim 20 anos. Isso para ti como ator jovem ator de 20 anos de repente darem-te um desafio desses é uma coisa complicada. Foi complicada. E tu tens aulas para isso em termos académicos para além da faculdade da escola tu fizeste algum tipo de curso algum tipo de formação como é que isso foi? Sim e há uma coisa que também a malta acha será toda é só ser que ela é uma coisa que ela tem que ela tem que ela tem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma